Eu poderia dar muitas dicas para se fazer um bom trabalho investigativo, mas eu vou me concentrar em três conceitos que fazem parte da minha rotina e me ajudam muito. O foco no longo prazo, a disciplina e a organização. Foco no longo prazo é você não desanimar se parte da história que você está contando for contada por um outro colega, por exemplo, ou aquela pessoa que você está investigando um tempão, for alvo de uma investigação, de um órgão de fiscalização. Ao contrário, aquilo tudo pode te ajudar para você chegar onde quer chegar. Uma história muito maior. Mesmo que tenha saído um fragmento, use aquilo a seu favor. Aí entra a disciplina. Diariamente eu me debruço, mesmo que eu não esteja escalada só para essa pauta, eu me debruço, coisa de cinco ou dez minutos para catalogar tudo aquilo que eu consegui naquele dia. Às vezes é um documento. Então eu consegui um CPF dessa pessoa, eu vou lá e coloco na minha base de dados. Eu crio uma espécie de Wikipédia própria de cada personagem ou grupo de pessoas. Vou colocando ali CPF, identidade, contratos, né? Por exemplo, se você está investigando uma coisa, bate num contrato em que tem lá uma ligação de A com B. Então eu vou lá na minha Wikipédia de A e de B e coloco, olha, em tal documento eles se cruzam na página tal e etc. E aí a organização, é salvar isso de forma adequada, que você consiga achar. Então nesse índice eu vou lá e falo, olha, arquivo tal tem ali o contrato de compra e venda de um bem na data tal. Onde está? Está na minha nuvem, na pasta tal. Então é uma forma de você facilitar o fluxo de informações, né? Juntar todas essas peças do quebra-cabeças para depois você juntar de forma adequada e tirar daí várias pautas. E sabe de uma coisa? A cada dia que passa o seu arquivo vai ficando melhor e você vai aproveitá-lo no final, né? Vai aproveitá-lo ainda daqui a um tempo, no longo prazo. Eu tenho personagens hoje que eu investigava no meu primeiro ano de profissão, ainda não era no esporte, hoje eu estou no esporte, em que eu vou na sua, na pasta e eu encontro ali dados super preciosos. Arquivos que eu consegui ainda em outros jornais, que eu levei para outros locais em que eu estou trabalhando e tem a minha própria base de dados dos personagens que se cruzam, né? Eles vão se encontrar no futuro e você vai usar essa informação para o resto da sua vida.